A partir do dia 3 de abril, entrará em vigor o reajuste anual no preço dos remédios em todo o país. A determinação é feita pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O consumidor irá desembolsar 5,6% a mais. A notícia não agradou a população. Em questão dos preços, já não é novidade. Aí cada vez mais eu vou aumentar, 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 aumentar e assim que a gente vai lidar com a vida. A gente não pode mais fazer nada. Termina não agradando? Não agrada de jeito nenhum. O bolso do consumo mudou. Essa informação não lhe agrada? Não, sabe? Até porque era para ser de graça, né? Alguns remédios e está sendo pago. Se fosse para diminuir os preços, eu gostaria, mas aumentando não. O que eu preciso, eu uso direto. O reajuste não será automático e imediato. Pois dependerá da farmácia e da indústria farmacêutica. Em caso de preços abusivos, o consumidor poderá realizar denúncias através do PROCON. É um aumento que acontece anualmente, viu? É um aumento realmente estabelecido pelo governo federal. Existe uma Câmara chamada Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é constituída por vários representantes de alguns ministérios, Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento e também da Anvisa. Então, assim, eles se reúnem, realmente, início de cada ano, para estabelecer este aumento com base, realmente, no IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Então, veja, é um aumento que todos nós, brasileiros, realmente, nós já estamos acostumados. Ele acontece anualmente e ele é estabelecido pelo governo federal. Com a alta dos preços e o poder baixo de compra do brasileiro, é importante adotar maneiras de economizar na compra de remédios. É sempre importante solicitar o desconto, é sempre importante perguntar se há alguma promoção, não é? É sempre importante, se você entender que o preço está muito diferente daquele preço que, realmente, você obtinha anteriormente, que você peça a ele que apresente a relação de preços atualizada, para que ele mesmo, lá no estabelecimento farmacêutico, ele possa realizar essa consulta. O consumidor, constatando que o preço realmente está distorcido, realmente está diferente daquilo que está ali na tabela, realmente no livro, realmente na relação que é definida pela CEMED, Então, eu oriento a você, consumidor, a você, cidadão, cidadã, a procurar o PROCON, que realmente é a procuradoria do consumidor, e a fazer essa denúncia, através do telefone do PROCON, ou indo realmente, pessoalmente, na própria unidade do PROCON.